Um ano, outro dia, lua sai, vem caminhar, abraça, Não é que passa no ar Veja, brinca e deixa passar E voar todo dia Meu olhar surgirá Nas pontas estrelas Pervidas no mar Pra chover de emoção Provejar, raios se libertou Parilhou, não é mais Sempre ator pela cor do ar Bata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol E no pôr do sol Gente pra ver o viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol E no pôr do sol Gente pra ver o viajar No seu mar de raio Amanhã, outro dia Provoçar, ventania Pra cima no vento Passar no ar Veja, brinca e deixa passar E voar de outro dia Meu olhar surgirá Nas pontas estrelas Pervidas no mar Pra chover de emoção Provejar, raios se libertou Parilhou, não é mais Sei, cantor pela cor do ar Bata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol E no pôr do sol Gente pra ver o viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol E no pôr do sol Gente pra ver o viajar No seu mar de raio E no pôr do sol 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 Amém.